Fala turma, o mais temido aconteceu, que a gente não esperava por isso, choveu muito essa noite, nunca vi tanta água gente, estamos socorrendo as coisas, tirando adubo do galpão, os corcos já soltamos todos, e estamos preparando para tirar as coisas da casa do pai ali, graças a Deus veio bastante gente para ajudar, nunca vi subir tão rápido, questão de meia hora esse rio subiu uns quarenta, 4 metros nível, coisa de louco gente, olha só isso, só se vê água por todo lado, olha aqui no vizinho até onde chegou, aqui no galpão do pai, a gente tinha guardado aqui o adubo, a ureia para o tabaco, já tiramos tudo aqui também, já está encostando aqui, estrevaria aí do pai, encostando já também, o único lugar que as vacas tem para ficar é esse pedacinho aqui, que vocês estão vendo de grama, se subir até aí nós vamos ter que soltar as vacas também, nossa lavoura de tabaco lá, embaixo da água já também, coisa de louco gente, coisa de louco, aqui gente, dentro da casa do pai e da mãe, onde o Davi estava pescando semana passada lembra, invadiu tudo, e ele continua subindo, já estamos separando todas as coisas aqui, roupa de cama, os documentos, as coisas já estão tudo, tudo guardado aqui, porque não falta muito para ele entrar dentro da casa, subir mais meio metro aí, invadiu a casa aqui também, bastante gente aí já preparado para ajudar, caminhão, caminhonete, o pessoal graças a Deus ficou sabendo aí, e já estão aí para ajudar, se precisar tirar as coisas vai ter bastante veículo aí para a gente conseguir tirar, é, a gente achou que foi rápido da última vez gente, para subir, mas coisa igual essa de hoje aqui, nunca gente, nunca aconteceu, em 2005 deu uma enchente bem feia, que passou por cima da ponte, mas nunca, foi tão rápido, gente foi questão de meia hora, estava lá dentro do barranco rio, e já subiu, o chiqueiro já invadiu tudo gente, olha aí gente, nosso chiqueiro, já está pela metade de água, meu Deus gente, que coisa de louco, e o pior de tudo, é que a enxurada, a correnteza está forte, naquele outro vídeo que a gente fez de enchente aqui, ele foi subindo devagarzinho, a água parada praticamente né, e hoje quando a gente chegou aqui, logo que amanheceu o dia, isso gente, era uma correnteza forte, que parecia que ia arrancar tudo, com toda essa quantidade de água, ainda com a correnteza forte, eu não entendo, é coisa de louco isso aí gente, os porcos a gente soltou primeiro aqui, porque foi onde foi atingido primeiro, olha gente, a nossa lavoura de melancia está sendo invadida pela água, isso aqui nunca aconteceu, nunca, 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 tanto assim nunca aconteceu, e aí E aí E aí E aí E aí Lembra da ponte que eu mostrei esses dias gente? Foi? Mas ficou um galão do pai, olha, ali tem mais um, Eu não me lembro de ter subido tanto assim gente, a água, acho que chegou mais ou menos nesse nível aí em 2005, mas tão rápido assim nunca aconteceu, Olha aqui na roça do vizinho, olha, se pega subir mais um metro e pouco atravessa a estrada aqui, nós vamos ali, agora estamos começando a tirar as coisas da casa do pai ali, não vai ter jeito tá, chegando a água lá já na parte de madeira, É o jeito gente, não tem, não adianta esperar demais, isso aqui nunca aconteceu gente, de ter que tirar as coisas de dentro de casa, nunca aconteceu, Isso é uma coisa que molha lá do pai, roupa de cama, roupa e tal, aqui em casa, que é bem mais alto, que não tem risco de chegar água, é coisa que a gente não queria mostrar na verdade né, mas enfim, é o que está acontecendo aqui com nós, que eu já falei da outra vez né, Nesse nível ali, já tinha chegado em 2005, mas nunca mais do que isso, e vamos descer lá então, para ver se continuou subindo o nível ou não, O que vale é a animação desse povo, diz o Marcelo que o Gustavo Lima pagou milhões para fazer uma casa com o Rio em volta né, É aqui ó, de graça, é gente, é complicado a situação, mas vamos fazer o que né, Nunca aconteceu isso aqui, lá na lavanderia, lá já tinha entrado, mas aqui nunca aconteceu isso gente, Tiramos o que dava, o que não deu para tirar foi erguido né, geladeira, Os móveis de madeira a gente tirou, que estraga né, esses aqui são de lata, já não é tão grande o problema, Daí aqui na parte de madeira é um pouquinho mais alto ó, não chegou a entrar ali ainda, mas está beirando ó, Uns 10 centímetros que sobe já entra aqui, daqui também a gente ergueu tudo né, Sofá, os móveis, ali colocamos um bujão de gás embaixo ó, para levantar, Aparentemente, está abaixando, Olha só, da janela do quarto, Meu Deus, Olha lá o nosso chiqueiro, Desse jeito está o nosso chiqueiro gente, Imagina, entrou ali na roça das melancias ali em cima, Mas isso nunca tinha entrado ali, Olha, você vê lá no fundo, lá do outro lado ó, No rio lá também, Você chega a passar em cima da estrada e daí invade tudo aqui de vez, Que loucura gente, que loucura, Parece um mar, A lavanderia ficou, tem mais de metro de água aí, O que sobra é o registro né gente, vai fazer o que? Socorremos, o que deu para socorrer agora é esperar, Cá Tchau Música É a nossa lavoura aí, não se escapou de melancia Os porcos estão fazendo a festa Ali tinha plantado pepino, né? Na nossa, na nossa cantinha de estaleiro ali dos pepinos Os porcos estão fazendo a festa ali, mas fazer o que, né gente? Não tem o que fazer Cuidar para eles não entrarem aqui nas melancias, porque daí é pior Lá provavelmente vão estragar as mangueiras de gotejamento Vão comer os pepinos que tinham plantado Aqui na cerca, se vocês repararem Era cheio de pepino aqui, já comeram tudo Aqui onde está a Sibila Procurando os filhotes dela, faz dois dias que ela criou Tivemos que tirar os filhotes e levar no abrigo E essas imagens que vocês estão vendo aí aéreas de drone Do nosso amigo aí, companheiro Diogo Dan Ele é agrônomo, já auxiliou bastante a gente aí nos nossos plantios e tal E ele estava logo do outro lado, naquela igrejinha onde vocês já viram um vídeo aqui também Que a gente cuida ali, faz a limpeza e tal, e planta lá Ele estava lá fazendo as imagens, não conseguiu atravessar E aí ele mandou pra gente essas imagens, então o nosso agradecimento a ele por ter enviado Aí a gente consegue ter uma proporção do tamanho que foi, né A gente consegue ter uma proporção do tamanho que foi, né E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A Felidina estava falando que tinha tampado um pouco da pastagem Sobrou pouco, gente E a Sibila procurando as crianças, coitada Anda por tudo, gente Que dó que dá Anda por tudo procurando esse gatinho E ali era para ser a ponte Sumiu a ponte Abriu toda a estrada Que loucura Lá no galpão Meu pai tem umas geladeiras velhas Para guardar as comidas Ficaram presos lá dentro Alguns galões foram para baixo Pela correnteza O nosso galinheiro soltou todas as galinhas Que tinha ali Tinha uns galos ali Que dava na engorda Pelo jeito tem uma parede lá do chiqueiro Quebrou a parede Vamos ver quando baixar a água Se isso não vai acabar Desandando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa construção inacabada aqui no fundo Gente Isso aí você pode ver Que era para ser uma casa Há um tempo atrás Eu tinha planejado De construir aqui E morar aqui no sítio A gente morava na cidade ainda E daí tinha vontade De vir para o sítio Tranquilidade Trabalhar no sítio Aquele sonho antigo Aí começamos a construir aqui Só que a gente foi vendo Que não ia compensar para nós Por vários motivos Enfim Ainda bem que a gente não Não terminou E não estava morando aí Porque senão era mais uma casa Para tirar tudo de dentro Ficou aí Acho que Está pela janela já De água Até então não tinha nada ali dentro A gente vai fazer o chiqueiro ali A gente já comentou aqui no canal Vamos construir o chiqueiro ali dentro E mesmo com o chiqueiro ali dentro Nós ia ter que soltar todos os porcos igual Mesmo fazendo o chiqueiro ali Calma se Bila Nós vamos buscar seus filhos depois Tinha que levar ela Está procurando os bichinhos Coitado As vacas estão no limite aqui Tem pouco espaço ainda para elas Só sobrou isso aqui gente O resto que tinha de potreiro Pastagem Está tudo abaixo d'água O único lugar da propriedade Que tem potreiro Pastagem É esse cantinho Fora d'água Que situação gente Complicado Olha o nosso tabaco aí Uma boa quantidade Aí está Embaixo d'água também Nesse canto aqui Ele vai até lá perto do mato Tamanho da valeta Da erosão aí Turma No meio da lavoura Veio de lá de cima Lá é mais larga Ainda pegou mais Cortou tudo esse barranco aí Dá o fumo aí Raiz de fora Arrancou inteiro fora Aqui tem uma áreazinha Que a gente planta também A divisa vai ali assim Tudo abaixo d'água E ali no meio daquele mato É aquele potreiro bem grande Que eu mostrei no último vídeo Da última enchente que deu Então não tem nem como chegar lá Todo o acesso já fechou E olha a ventania gente Já pensou se isso aí Vira em chuva de novo? Nem começou a baixar ainda Está parado agora Parou de subir pelo menos Mas se vira em chuva de novo Depois de uma meia hora Gente Por aí Começou a baixar Já estava cheio de água Começando a baixar devagarinho Ou é o pai que está Varendo a água tudo fora Uma das duas Agora é só sujeira Para limpar Veio quanto barro Que fica É grosso de barro Pessoal Ali está a nossa porquinha Onde ela estava no chiqueiro Com os filhotes A gente socorreu os filhotes E levou lá para a casa do patrolo Nosso vizinho Eles ficaram lá no feno Esperando a gente conseguir Trazer para cá de volta Aí a gente vai estar Trazendo agora os filhotinhos Para ela Para ver se ela vem aqui para cima Para cuidar deles Porque ela está só procurando Ela foi por tudo Já procurando eles O César com os porquinhos dela ali Vem, Sibila Vem Ó Ó Ó Meu Deus Olha só Vem 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 Tchau, tchau. A estrada aqui já liberou, até já dá até para passar por cima da ponte, tem pouca água ainda, mas está baixando assim bem rápido até. Mas gente, que susto, imagina essa água toda aqui, estava lá em cima, as lonas veio tudo para cá, estava lá em cima a água. Os porcos ainda estão soltos, o chiqueiro está de fora já praticamente, tem um pouco de água dentro dele ainda. Esse canto aqui quebrou, quebrou aqui, o telhado ali caiu para baixo também. Vamos ter que ver o que a gente faz. A sibila está lá dentro, naquela obra lá. Colocamos ela lá dentro, para dar de mamar para os leitãozinhos. Eu acho que ficou quase um metro abaixo da água a ponte, né? Por aí. Olha a correnteza que tem lá do outro lado, a força, olha. Olha a força do rio que tem lá do outro lado ainda, a correnteza. A ponte aparentemente não teve nenhum dano. Uma vez abri aqui na frente, abri um buraco assim que não conseguia passar. O pessoal foi jogando pedra, pedra, pedra e a prefeitura veio e fez um pinche por cima. Tinha melhorado, vamos ver quando baixar a água agora, se não vai abrir de novo. É um triste acontecimento. O que resta é fazer o registro aqui, mostrar para vocês. É uma coisa triste, nunca aconteceu. E o que a gente estava conversando aqui é que esse clima parece que não dá para confiar mais, né gente? Está acontecendo umas coisas aí que parece que nunca foi visto antes. Aqui, por exemplo, nunca chegou nesse ponto, né? A gente está bem assim, preocupado, vamos falar bem a verdade. Nem almoçamos direito, né César? Mexeu ali um pouco, não tem fome, sabe? Porque a gente tem tudo aqui, né? Tem a nossa plantação de pepino, de melancia, o tabaco. Estragou o tabaco, pepino, os porcos pegaram meio diretão ali. Espero que estavam produzindo, que tiverem que colher agora. Melancia em desenvolvimento, estragou muita coisa. Nossa estaleira de pepino, enfim, estragou muita coisa mesmo. Então, assim, a gente está preocupado sim, não dá nem para negar. Porque, claro, que muitas pessoas perdem muito mais. Mas é o que a gente tinha, é tudo o que a gente tinha plantado, né? É claro que o fumo vai salvar bastante coisa, né César? Vai salvar bastante. Mas também se perde bastante. Então, é compreensível, né? Que a gente fique chateado. É, não adianta. A gente até brinca, né? Durante o vídeo a gente fez umas brincadeiras e tal. Mas é preocupante, com certeza. Mas, enfim, gente, aconteceu. Está aí o registro. Graças a Deus, todo mundo vivo. Todos os animais salvos. Não tivemos, assim, vamos dizer assim, percas muito graves. É, exato. E risco de vida, é coisa assim, né? A gente sempre procura agradecer, né? Fica assim com aquele sentimento de, ah, meu Deus, o que aconteceu, né? Mas a gente tenta agradecer porque salvou muita coisa, né? Está todo mundo bem, que é o que mais importa. E não acaba por aqui, na verdade, gente. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui, mas agora tem que esperar a água baixar, prender esses porcos de volta, vai dar bastante trabalho. Reformar o chiqueiro ali que quebrou. Tem que lavar a casa da mãe, do pai ali, jogar água por tudo, porque vira aquele barro, né? E ir lá buscar os móveis que ficou lá no salão da comunidade. Buscar, trazer tudo de volta, roupa de cama, enfim. Muita coisa molhou, vai ter que lavar, vai dar bastante trabalho. Mas, enfim, estamos vivos, todos com saúde, é o que importa. Esperamos que não venha outra tão forte assim, né? É, a gente falou aqui no último vídeo que a gente ia voltar a mostrar se acontecesse alguma coisa, a gente diz a mesma coisa. Se voltar a acontecer, a gente vai mostrar aqui pra vocês, vamos estar registrando aqui. Aqueles que mandaram aquelas mensagens de conforto, a gente agradece. Algumas pessoas mandaram aí nos comentários. Muito obrigado, gente. Tudo bom pra vocês aí também. Que Deus abençoe todos nós aqui. O sul do Brasil tá complicado. É, a gente pede, inclusive, né? Que Deus abençoe as outras regiões aqui. A cidade vizinha também alagou durante a madrugada. Então, a gente pede pra que Deus abençoe essas pessoas, porque a gente sabe que são situações complicadas mesmo de passar, né? Isso aí. Então, vamos lá, gente. A gente se encontra... No próximo vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo.